Bom dia, caudas de reis. Olha aí, mais uma cidade e hoje, novamente, com chuva. E vamos lá, começar mais um dia, o nosso décimo dia de caminhada aqui no Caminho de Santiago. Já estamos aqui com... ...prontas. E o bom é que ela deixa aqui uma cafeteirazinha, ó, e duas cápsulas de café. E a gente já parte aí para começar a caminhar. E aqui, na realidade, é um apartamento que a anfitriã, ela converteu em três quartos e a luva uns três separados. Aqui a gente tem o banheiro coletivo. Então, deixa eu acender a luz aqui no banheiro. E esse é o banheiro coletivo. Então, você vê aqui, ó, banheiro. Tem aqui chuveiro. Nessa parte aqui, deixa eu apagar aqui, Ela tem esses dois quartos aqui, ó. O 301, 302 e o nosso, que é o 303. Esse aqui é o único, que é de casal e tem um banheiro privado. E esse banheiro que eu acabei de mostrar aqui, é para esses outros dois quartos. Aqui ela tem uma parte onde você coloca bagagem, caso você não queira deixar a mala ou a mochila no quarto. Você tem essa área aqui para deixar. E aqui, ó, você tem uma área onde você vai pegar a chave do seu quarto. Então, tem um, dois e três. Ela manda um código onde a gente coloca. O nosso era o código 133. A gente apertou aqui. Deixa eu ver aqui. Aperta aqui, ó. Peraí, deixa eu abrir. Com a mão só, é difícil. Pronto, aperta. E a chave ficou aqui dentro. Amanhã, a gente vem, coloca a chave aqui dentro de novo. Fecha a caixinha, muda o código e está tudo certo. Outra coisa que ela coloca aqui também, são algumas informações, como o Wi-Fi. Ela deixa aqui o telefone do táxi. Vamos deixar aqui. Ela deixa também a lavanderia, que fica muito próxima. Caiu o táxi. Ela deixa a lavanderia, que fica muito próxima. A gente foi lavar roupa lá, dá em torno de um minuto até lá. E também, ela deixa já qual é a saída que a gente vai precisar fazer para voltar para o caminho. Então, veja que o apartamento, ele é dedicado praticamente ao pessoal que faz aqui o caminho de Santiago. E ela ainda deixa aqui o menu do Pelegrino, os restaurantes que servem aqui o menu. Algumas regras aqui da casa. E esse é o apartamento que a gente ficou aqui, em Caldas dos Reis. E você ainda tem o carimbo aqui, que a gente vai carimbar a nossa credencial. E ela é válida. Essa parte aqui é fechada. E aqui você tem uma salinha, onde ela deixa uma televisão. Ali tem uma mesa, micro-ondas, frigobar. Aqui ela deixa uma torradeira e uma chaleira aqui de água quente. Deixa também açúcar e chá para casa você queira. Então, assim, uma hospedagemzinha muito organizada, muito boa, dedicada ao Pelegrino. E bem próxima aqui ao caminho, em Caldas de Reis. Acabamos de tomar o nosso café da manhã e dar uma olhada nisso daqui. Parece uma cidade deserta, olha. Nada, nem ninguém. E não está muito cedo ainda não, viu? Já são aí, deixa eu dar uma olhada, oito e meia da manhã. A gente queria ter saído mais cedo, mas, infelizmente, com um tempo desse, é melhor a gente se organizar. Não vai sair na chuva mesmo, mas, pelo menos, já com o sol aqui, né? Porque até quase sete e pouca estava escuro. Então, não é tão legal você sair ainda no escuro, levando chuva. Vamos lá. O dia de hoje é o penúltimo dia. E a gente nem imagina que já conseguiu chegar até aqui. É muito legal. Bora lá. Vamos deixar aqui a nossa acomodação de hoje. Vou pegar aqui o tripé. Olha aí. Bota aí. Tá muito só no quarto. Uh-huh. Bora lá. Encarar esse dia aqui na chuva. E, realmente, a chuva agora aumentou. Que não dava para a gente sair sem capa, não. Então, pelo menos, a gente colocou aqui a capa. Que ela dá uma proteção. Lógico que você ainda vai acabar ficando um pouco molhado. Mas, pelo menos, ela tira o grande volume, né? E a vantagem dessa daqui é que ela cobre também ali a mochila. Mesmo as nossas mochilas tendo a capa, é importante porque senão ela molha as costas da mochila. Fica água ali entre você e a mochila e vai acumulando. E aqui, pelo menos aqui, ó. Isso dá para ver ali no reflexo. A gente vai caminhando. Vamos lá. Vamos encarar mais esse penúltimo dia. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aí entrando em Santiago de Compostela. Ali, ó. É. Será que aí sai, hein? É porque era para a gente... Ah, não. É para ali, ó. Ali, ali, ali. Acho que ali não sai, não. É, a gente tem que ir aqui, ó. E a cidade, ela é conhecida por suas termas. E a gente, infelizmente, não conseguiu conhecer que o clima não estava propício. Então, vamos seguindo procurar aqui. Aqui. E olha como é legal aqui, né? Muito bonitinha a cidade, ó. Olha aí. Um jantar romântico agora aqui no meio do... Hein? Jantarzinho romântico aqui na chuva. E aqui, nós já encontramos aí as setinhas amarelas. Então, vamos cruzar aqui a faixa do pedestre. E seguir por esse lado daqui. Vamos deixar aqui a rodovia e a cidade. E vamos continuar na via romana 19, que é a que liga até Santiago. E pelo menos assim ficar mais agradável, já que a gente não precisa ficar passando do lado dos carros. Até porque a capa, ela tira um pouco da visão lateral. Então, é mais perigoso você rodar aos lados do carro ali sem ter esse tipo da visão, né? Olha que piscininha show de bola ali. Cara, linda essa parte ali. Não sei se é dessa casa aqui. A pessoa tinha essa e acabou construindo uma lá atrás melhor. Olha que casa massa. Olha que casa. Vamos caminhar. Estamos aqui no mar. 40 quilômetros. Olha aí. Nem parece que a 208 a gente está caminhando. Essa quilometragem vai diminuindo. Diminui muito rápido, né? Ontem a gente estava em 60, não foi? Foi passando em 60 e qualquer coisa, cara. Já vai começar 38, 39. É muito rápido. 40 quilômetros. 40 quilômetros. 40 quilômetros. 40 quilômetros. Vamos fazer direto? Bora? Poxa, a gente chega lá de noite. Tipo, 11 e meia da noite a gente chega. E aí? Só 40 quilômetros. Vamos tentar. Aí quando eu cheguei a galinha com 22 a gente está morrendo. Tem a estatura peregrina. E a bota aqui, olha. Olha lá. Tudo bom. Você está todo molhado. Você é de onde? É legal a quantidade de fruta que a gente vê, né? Olha a maçã. Olha como essa árvore de maçã está carregada. É muita maçã, né? O interessante é que hoje foi como no primeiro dia. A gente não reservou nenhum lugar, nenhuma acomodação. E a gente vai tentar fazer o máximo de quilometragem possível. Porque como amanhã já encerra essa caminhada, se a gente conseguisse. Porque hoje o caminho normal é o pessoal dormir em padrão. Que saindo aqui de Caldas dos Reis fica aproximadamente 22 quilômetros. E aí, o último dia são aproximadamente 20 a 25 quilômetros. 25, né? São 25. Só que lembrando, o último dia até Santiago é só subindo. Não tem nenhuma descida, é só subindo. Então, queira ou não, é um dia um pouco mais desgastante. Hoje, como está chovendo e a gente acaba conseguindo imprimir um ritmo maior. A gente está com a ideia aqui de andar o máximo possível. Até por volta de umas 18h30. Vai depender da luminosidade do dia. E aí, por volta das 18h, a gente começa a procurar um albergue. Por que também? Nessa região, tem muito albergue. Muito. Aí, a gente vai ficar em algum local. E tentar reduzir isso daí para o dia de amanhã. Mas é o que eu digo. Isso a gente está falando aqui. Vamos bater os nossos primeiros 10 quilômetros já, já. E a gente só vai ter essa real impressão de como é que nós estamos quando chegarmos em padrão. Então, em padrão... Em padrão. Então, quando chegar em padrão, é que a gente vai discutir quanto a gente pode andar um pouco mais. E também lá, a gente já pode meio que olhar quantos albergues nós temos à frente. E aí sim, fazer essa previsão de aumento da quilometragem hoje. Mas eu acredito que a gente vai conseguir. Porque... Que horas são? São... São 10h30. 10h30 da manhã ainda. A gente está andando no ritmo legal. Acho que a gente vai conseguir pelo menos colocar uns 5h a mais. E aí, o dia de amanhã viraria apenas 20h. E tem alguns pontos aqui que são um pouco perigosos. Você tem que ter cuidado, porque olha a rodovia que precisa ser atravessada. E ela é muito movimentada. Caminhão, carro. Passa numa velocidade muito grande. E a gente cruza exatamente aqui essa rodovia. E segue aqui, ó. Por dentro desse vilarejo. Então, vamos lá. E a placa só diminui. 37. Bom caminho. Parece que agora a gente conseguiu atingir aqui a procissão dos peregrinos. Porque olha a quantidade de gente agora que vai aqui na nossa frente, ó. O interessante é que a gente vê diversos pontos como esse daqui, ó. Então, o pessoal, ele é muito solícito com os peregrinos. Então, o pessoal coloca aqui áreas como essa daqui, ó. Que tem mesa, cadeira. E aqui, uma grande quantidade de pedrinhas. E aqui está aberto. É só você abrir e você passar aqui para essa área. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E anda sem parada alguma desde que saímos lá de caudas de reis e é isso como o ritmo hoje está bom a gente está evitando exatamente fazer essas paradas para não perder tempo e conseguir fazer o máximo de quilometragem hoje e o caminho está bem gostoso principalmente por conta do clima que a gente anda muito assim dentro de áreas vegetais fechadas então a gente acaba conseguindo ter aqui uma temperatura bem agradável ruim é quando chega nas subidinhas dessa aqui mas faz parte e uma coisa que eu acredito que é psicológica também é que como as plaquinhas agora elas vão diminuindo muito rapidamente então isso também dá mais força e mais gás a gente já passou na plaquinha ali de 38 nem parece já está acabando e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Olá. Olá. E como tinha sobrado a 7-lap de ontem, no lugar da gente parar em um café, hoje a gente aproveitou e trouxe. E agora vem muita gente aqui, ó, passando. Vamos lá. 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 Vamos lá, a gente parar, para almoçar e decidir se a gente vai ou não ficar em padrão. Porque, como é uma cidade maior, tem hospedagem lá, isso a gente viu que tinha. Só que a gente quer ver se a gente conseguia estender o nosso trajeto de hoje, até porque o clima tá propício para que a gente ande. e lá a gente vai tentar achar um outro ou decidir ficar em padrão, e aqui passando em um dos cemitérios da cidadezinha aqui vamos aí pelo menos tomar um cafezinho para dar uma despertada aproveitar também banheiro e claro carimbar a nossa credencial porque estamos com apenas o carimbo da saída hoje olá olha a estrutura interessante que eles têm aqui ó, é um autosserviço, funciona 24 horas, tem café, tem banho tem banheiro, farmácia snacks, drinks interessante ó, disse que fica ali ó quer ir lá olhar? vamos disse que é a 15 metros, vamos dar uma olhada aqui ó deve ser essa casinha aqui ó aqui ó deve ser entrando aqui olha aqui então ó, vamos ver como é que é a estrutura desse autosserviço aqui ó tem uma mesinha você pode ficar aqui na mesinha e como funciona 24 horas você não tem muito problema em relação ao horário legal vamos dar uma olhada aqui dentro da salinha olá olha aqui ó então e aqui dentro tem mais também ó tem outra mesa tem mais mesa na realidade aqui você tem um micro-ondas um forninho e aqui você tem água café em lata daquele gelado chocolate tem outro tipo de chocolate tem sanduíche também energético e máquina de café e chocolate e aqui também máquina de refrigerante interessante né pode ser que ela não esteja abastecida né ó e vamos dar uma olhada aqui também e aqui você tem a parte dos banheiros ó então o banheiro também é pago 50 cêntimos aqui ó e aí ele destrava o banheiro e você vai poder utilizar então bem interessante a área aqui de apoio e aproveita e vamos carimbar tem olha aqui ó vamos carimbar peraí é muito legal esse tipo de estrutura porém poderia ter mais né no caminho realmente a gente passa por determinadas áreas quando a gente faz esse caminho saindo do porto e cara você não vê absolutamente ninguém e eu digo o pessoal devia estruturar mais nesse sentido né nessas áreas mais isoladas ali onde a gente passa no meio do mato que não tinha ninguém uma areazinha como essa ela é realmente tranquila de você colocar em relação à parte de segurança e quem passasse provavelmente utilizaria fácil exemplo naquele dia que a gente estava ali sem almoçar imagina aquele sanduíche natural ali aí vai também ter isso aí imagina também a gente tendo tudo isso e não tem moeda aí você tem célula mas não tem moeda já devia pegar cartão também né já devia também pegar cartão já que tem wi-fi ali né é tem isso também é verdade tem algumas coisas que acontecem aqui no caminho que é interessante pra gente refletir até porque o que a gente mais tem é tempo para pensar né e ontem começou uma dor acabou a dor dos pés as bolhas secaram e eu não estou mais com dor alguma na sola do pé porém surgiu uma outra dor que foi exatamente ali na canela então tipo uma canelite e dói bastante descendo então quando eu estou agora mesmo que a gente tem essa ladeirinha aqui ó então dói muito aqui a parte da canela e eu tenho que descer até um pouco mais devagar e me apoiando aqui no bastão de caminhada só que na subida essa dor ela não acontece e os últimos 25 quilômetros são de subida então assim você vê né até as próprias dores vão se adaptando então se fosse 25 quilômetros de descida eu poderia até estar comemorando que tipo a gente vai ter menos esforço a fazer só que a minha dor com certeza é aumentar muito mesmo sendo os 25 quilômetros de subida eu não estou aqui triste porque é uma subida pelo contrário eu estou feliz porque na subida minha perna dói menos então é interessante pensar essas coisas que acontecem aqui né é aquele famoso amales que vem para o bem e bem vindos a padrão com mais uma cidade que a gente vai passando e na realidade essa é a última cidade de dormida aí no caminho de Santiago e daqui de padrão a maioria dos peregrinos já saem direto para Santiago daqui para lá são aproximadamente deixa eu olhar aqui na placa que nós já estamos passando 27 quilômetros 880 metros nós vamos adentrar a cidade aqui de padrão vamos beirando o rio até a igreja de Santiago na igreja de Santiago a gente vai ver se tem alguma coisa para almoçar e vamos decidir qual será o nosso destino de hoje se a gente vai ou não encontrar hospedagem após aqui padrão ou a gente vai ter que dormir por aqui como eu venho falando desde a nossa saída a nossa intenção é seguir qualquer quilômetro a mais daqui da cidade porque amanhã já diminuiria a gente conseguiria fazer um pouco mais de calma esse trajeto mas como a gente está observando a maioria dos albeques estão já lotados e como aqui é uma cidade maior pode ser que a gente consiga ficar por aqui mesmo vamos ver no almoço a gente decide e o lance do vlog é exatamente esse você ir acompanhando um pouco aqui das nossas aventuras e a realidade no caminho de Santiago estamos aqui no centro da cidade de Padrão e estamos próximos aqui a igreja de Santiago estamos agora aqui na igreja de Santiago de Padrão bora conhecer a histórica igreja de Santiago de Padrão localizada na encantadora cidade de Padrão na Galícia Espanha este magnífico edifício com origens que remontam ao período medieval é dedicado a Santiago Maior um dos apóstolos de Jesus Cristo ao longo dos séculos a igreja passou por diversas reformas apresentando uma mistura de estilos arquitetônicos como o românico o gótico e o barroco seu interior abriga uma rica coleção de obras de arte religiosa incluindo retábulos esculturas e pinturas segundo a tradição o corpo do santo foi trazido de volta à Espanha e o barco que o transportava atracou em Padrão a pedra a que foi amarrado o barco ainda é preservada e venerada nesta igreja tornando-a um local de grande importância religiosa e histórica hoje a igreja de Santiago de Padrão é um marco cultural na região da Galícia e um ponto de interesse para os peregrinos que percorrem o famoso caminho de Santiago aqui no centro de Padrão também tem muitos albergues que a gente não tinha visto nem no aplicativo e nem no booking então a gente passou em vários a gente quer ver se consegue parar em algum lugar aqui para comer mas sem se afastar muito aqui do caminho vamos ver se tem qualquer coisa por aqui também que a gente já vai sair da cidade entendeu? é bom que a gente já tivesse qualquer coisa aí na frente para que a gente também possa pesquisar e a grande maioria das pessoas já ficam aqui em Padrão porque tem uma certa estrutura da cidade como hoje realmente a gente só quer mesmo descansar para sair o mais cedo possível amanhã então em termos de estrutura se tiver só um local para comer já está ótimo a gente não vai precisar de estrutura de cidade de nada por isso que a gente quer dar essa adiantada e poucas pessoas apenas dois tem mais uns três aqui atrás eles vão ficando ah mas tem uma farmácia ali ó é vamos lá e aí depois a gente atravessa para o lado de cá que deve ter algum lugar para comer ali eu acho que está fechado está aberto então vamos lá e agora meu amigo é aquela hora de deixar o pé dar uma descansada descansada aqui e eu vou passar o gel esse gel aqui ó nessa parte aqui que é essa parte agora que está doendo muito principalmente quando é descida aí isso dói muito subida nem incomoda tanto mas descida então vou passar vou também aproveitar tirar meio e passar no pé inteiro também o gel e como aqui sempre tem alguma coisinha extra olha que legal a senhora trouxe aqui para a gente vamos lá vamos provar o malonezinho é muito boa muito boa e uma coisa boa dessas paradas é que você dá uma relaxada para os pés eu passei o creme esse aqui ó fisio cream gostei muito bem desse creme aqui ele dá uma relaxada no pé o pé ele fica mais na realidade desinchado então a gente aproveitou também que tem o wi-fi conectamos e já vimos a nossa hospedagem em santiago a gente ainda não tem hospedagem de hoje porém a hospedagem de santiago estava meio preocupando mais do que a de hoje porque santiago vai receber muita gente todos os dias os peregrinos vão chegando vão chegando e a gente precisava que fosse muito próximo a catedral por que? o que que acontece não pode entrar de mochila na catedral e é óbvio que imagina a quantidade de peregrinos chegando com mochilas desse tamanho olha o tamanho aqui da minha mochila tamanho da mochila de vanessa também então ia ficar um batendo no outro então não pode entrar com mochila na catedral tem um serviço que você pode deixar sua mochila e você paga 3,50 euros por mochila então queira ou não já são 7 euros então o que a gente fez preferiu pagar um pouco mais na hospedagem onde a gente vai poder chegar o nosso check-in a partir das 15 horas mas acredito que antes de 15 horas a gente também não está em santiago até porque a gente quer fazer esse último trecho com mais calma aproveitando é o último dia de caminho então a gente vai fazer realmente bem mais calmo e chegar lá deixamos as nossas coisas e aí sim vamos à catedral já vamos também observar como é que faz para tirar a compostela a gente sabe que precisa da entrada e deixar a credencial e a gente acompanha online o número quando a compostela fica pronta então sendo próximo também o nosso hotel o que a gente faz a gente pode dar essa entrada volta para o hotel e aí fica dando essa relaxada então acredito que ficar próximo à catedral tem essa grande vantagem então às vezes você paga um pouco a mais e à noite eu vou começar também já ver como é que a gente vai fazer para voltar para Lisboa porque eu ainda não vi eu sei que tem opção de trem e de ônibus eu preferi ir de trem porque são de ônibus são 10 horas de viagem então o trem ele é mais confortável a gente pode andar pode ir no banheiro levanta mas parece que o custo como o Vanessa estava comentando é tipo 3 vezes mais aí não a gente vai de ônibus mesmo então vamos lá vamos continuar andando e ver aonde é que a gente vai dormir hoje apesar que a gente fica vendo a placa diminuindo dá vontade de não parar mas acredito que a gente vai ter que parar sim bora continuar aqui no caminho foi bom que a gente deu essa parada eu passei o creme nos pés e aquele creme dá uma aliviada boa deu uma melhorada aqui principalmente na dor que eu estou na frente aqui da perna e a gente agora vai seguir onde a gente ia encontrar um albergue legal a gente fica a partir daqui já é um bônus porque a gente deveria ter ficado na última cidade que é a cidade de padrão estava gostosa ali eu não sei nem o que era aquilo que a gente comeu era um pão com uma carnezinha não foi? ah bom estava gostoso 13 euros ali tomei duas cocas uma é o padrão que a gente encontra de alimentação por aqui de valor é mais ou menos esse e agora a gente vai seguindo tem alguns peregrinos ainda passando mas poucos realmente a maioria fica em padrão e uma coisa que é óbvio você só vai aprender aqui no caminho é que quando a gente pensou em fazer que não faz até nem muito tempo a gente nem teve muito tempo para pesquisar sobre mas também não adianta você pode pesquisar assistir todos os vídeos da internet só quando você está aqui é que você tem essa real noção da quantidade dos albergues como são as hospedagens então só vivenciando e é isso que a gente já sabe que daqui para frente tem diversos albergues a gente viu ali uma placa só ali tem um 3 não foi? a 600 metros então o que a gente quer? dar uma agilizada aí de pelo menos uns 4 quilômetros e aí a gente começa a procurar a partir desses 4 quilômetros estamos chegando em mais uma igreja aqui casa maia vivenda rural habitação com banho privado viva ... A CIDADE NO BRASIL 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 Maravilha, só vi isso aqui agora, foi bem melhor do que eu pensava, porque a gente realmente ficou num local muito bem instalado, próximo, a cama é confortável e foi apenas aí 13 euros hoje por cama. Então, hoje foi uma ótima opção. Vamos agora passar ali que tem um restaurante na outra esquina aqui. E nós pedimos aqui pra jantar um porco com batata frita e salada. E vamos lá, né? Vamos provar aqui esse porquinho. Eles mandam também o vinagre, azeite e sal num pacotinho assim. Então, bora lá, bora jantar aqui agora. E olha só, pra você que esqueceu de comprar a sua vieira, você tem como comprar aqui na maquininha. Você tem a grande e tem a pequena. Aqui você também tem os adesivos para os pés. Então, interessante que você vê que a máquina é configurada para o peregrino. Eu sei que aquilo ali não. Eu sei que tem um isqueiro. Aquilo ali eu não sei não o que é essa. É, tem uma latinha. Mas de que é a latinha? Não sei. Latinha. Vamos botar aqui 25 para ver o que é. 5 euros. Para você não saber nem o que é. Aí é de lascar, né? O que é o outro? A isqueiro. O outro é isqueiro. Ali tem o compério. Vamos ver quanto é que está a compostela aqui. 32. Não é compostela. Não, a vieira. 3 euros. A gente comprou por 2. Então... Vamos lá. Menorzinha. 34. 2 euros. Pronto. A gente pagou em 2 euros a maior. Na realidade. A menor aqui está 2 euros e a maior. Mas veja. Então, mas entenda. O cara aqui chegou desesperado. Vou chegar em Santiago. Não tenho a minha vieira. Ele tem como comprar aqui na maquininha. Legal. Pelo menos a maquininha está aqui fazendo o trabalho dela. Show de bola. Legal. 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 Legal.